Então diz, então o Senhor terá zelo da sua terra, e se compadecerá do seu povo, e o Senhor responderá e dirá ao seu povo, então Deus está dizendo, olha, eu vou cuidar desse povo, eu vou ter zelo, eu vou cuidar dessa terra, eu vou cuidar desse povo, eu vou responder, esse povo ele vai me buscar, esse povo vai orar a mim, eu vou responder, tudo que Deus quer é atender a tua oração, tudo que Deus quer é responder as tuas perguntas, os teus porquês, tudo que Deus quer é cuidar da sua terra, cuidar do seu trabalho, cuidar da sua profissão, cuidar da sua vida, cuidar da sua família, tudo que Deus quer, Deus ele quer que você seja o seu jardim particular, Deus ele quer cuidar de você, como o jardineiro cuida do jardim todos os dias, todos os dias, cuidando, zelando, fazendo com que quem olha de fora, veja como é belo, como é bonito, como prospera esse jardim, então Deus, Deus ele observa para o povo dele, Deus ele sonda os nossos corações, como eu falava, se tem alguém que torce pela sua vitória, que torce para você ser bem sucedido, para você ter paz, para você ter saúde, para você ser feliz, é Deus, Deus, ele amou o mundo, nos amou de tal maneira que ele não resistiu, entregou o seu filho amado na cruz do Calvário, Senhor Jesus, ele entregou um filho, para que depois ele venha a ter muitos filhos, por isso que eu digo, quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, não estou falando para você, você que entregou a sua vida para a religião, você que entregou a sua vida para a igreja católica, para a Assembleia de Deus, para Deus e amor, para a Universal, para a Graça, para a Mundial, para a Nação, não, você entregou a sua vida para uma religião, estou falando de entregar a vida para Deus, então quando você aceita o Senhor Jesus e anda nos seus caminhos, então você passa a ser família de Deus, então você passa a fazer parte da família de Deus, e aí, quem é que vai tocar num filho de Deus? Quem é que vai tocar num filho de Deus? Você pode ver, você pode ver, pode tocar em você, você que tem filhos, pode tocar em você, pode falar de você, mas se falar do seu filho, seu filho pode ter todos os defeitos, mas se falar dele, você parte para cima, você consegue entender isso?